Aplausos É ser mendigo e dar como quem seja Rei do reino de aquém e de além do outro É ter de mil desejos o esplendor E não saber sequer que se deseje É ter cá dentro um astro que flameja É ter garras e asas de contor É ter fome, é ter sede do infinito Por ela as manhãs de ouro e de setil É condensar o mundo Só grito É amar-te assim perdidamente E é ser salmo e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente É amar-te assim perdidamente E é ser salmo e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente Ser poeta é ser mais alto É ser melhor do que os homens Morder como quem beija É ser mendigo e dar como quem seja Rei do reino de aquém e de além do outro É ter de mil desejos o esplendor E não saber sequer que se deseje É ter cá dentro um astro que flameja É ter garras e asas de contor E é ser salmo e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é ser salmo e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente É ter de mil desejos o esplendor É ter de mil desejos o esplendor E ficou perdidos com esta emoção toda E com esta interpretação do Henrique Peis